Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já vamos pensar no jogo contra o Fluminense, já passou aquela partida alvorosa contra o Palmeiras e hoje não vai ter muita teoria não. Vou falar qual o time eu escalaria contra o Fluminense e por que eu escalaria esse time contra o Fluminense. Então vai ser papo. Na realidade, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual o time de vocês, quem vocês escalariam, por que vocês escalariam esses jogadores. Então eu vou inserir rapidinho o assunto. Quando a gente começa um campeonato, uma nova jornada, uma nova competição, a gente tem que entender que existem várias historinhas. Existe o time que depende do centroavante, existe o time rico que quer ser campeão de tudo, existe o time pobre que vai brigar para não cair, existe a surpresa do campeonato. Eu acho que uma historinha que faz todo sentido no Atlético é o time que aposta em jovens e dá certo. Nossa, a historinha dos últimos dois anos, né Tiago? Sim. Então eu manteria essa filosofia com o Rio contra o Fluminense e para o restante da temporada, afinal aqui, ó, ferna pesada e escalaria o Atlético da seguinte maneira. No gol Santos, indiscutível, acho que não tem nem o que pensar. Na lateral direita manteria o Kelvin, acho que foi um dos menores problemas quanto o Palmeiras. Um jogador com boa bola parada, um jogador com boa chegada no ataque, boa finalização de fora da área, mais seguro que o Jonathan na marcação, mesmo o gol saindo ali pelo aquele lado direito. Então é uma situação que eu manteria o Kelvin, deixa o Kelvin ir para mim, enquanto o Eric não volta e tem uma disputa mais clara ao titular da posição. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui no meio do vídeo para explicar para vocês. Fiz esse vídeo ontem, meia-noite, de madrugada, de linha assim, e não tinha informação que o Thiago Heleno e o Nicão não iriam para o jogo. Na partida do Nicão, vocês podem ver que eu falei, ah, se o Nicão não jogar, entraria com o Giovani, acho que são jogadores que competem nessa ponta direita, mas na zaga não tinha nenhuma observação, então estou trazendo aqui agora. Jogaria com um zagueiro que, quando ele jogou o Atlético, não sofreu gol. Então já tem um respaldo dessa estatística, então entraria contra o Fluminense, com uma zaga com o Zé Ivaldo, um zagueiro mais combativo, um zagueiro que vem bem, está com a confiança lá em cima, e também Felipe Aguilar, acho que o Lucas Halter está merecendo um banquinho até por desempenho, e até para se poupar mesmo, não vem bem nas últimas duas partidas, errando bastante. Então seria essa a minha escolha para a zaga. Rapaziada, continua assistindo o vídeo que está muito maneiro, beleza? Estamos juntos a nós, viu? E o Felipe Aguilar, acho que o Atlético está com o problema de criar jogadas, mas assim como a defesa começa no ataque, com os atacantes pressionando, a criação de jogo começa na defesa. Então você ter esse zagueiro com um passe mais qualificado, melhorando sua saída de bola, o Fluminense deve ficar acuado em vários momentos, apesar de ter muita velocidade na frente, então acho que o Felipe Aguilar pode ser mais um jogador, ajudar essa bola a girar, ajudar o Atlético a chegar mais fácil no ataque. E a Abner Vinícius na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo com Santos, que é o Thiago Aguilar e a Abner Vinícius. Acho que ali não tem muita discussão. No meio de campo, apesar da falha no gol do Palmeiras, manteria o Wellington, acho um jogador melhor que o Richard, acho um jogador com passe melhor que o Richard, em um jogo que o Atlético deve ficar mais para a bola, então deixaria o Wellington ali. Cittadini, se tiver que ser poupado, o Christian, são jogadores de característica e semelhante, não adianta botar o carezinho ali, achando que ele vai e volta, não tem potência física nem técnica para isso. Então, ou é Cittadini, se for poupado, o Christian, ponto final. Na armação de jogada, aí vai começar o creme dela, Pedrinho. Marquinhos Gabriel é um jogador que dá uma criatividade maior no meio campo, mas também não volta, não voltar, não voltar, vou apostar no Pedrinho, o Richard nessa função não deu nem um pouco certo, um jogador talentoso, um jogador que foi meio fominha na partida com o Palmeiras, indiscutivelmente fominha, mas é um jogador que eu confio muito, acredito muito, acho que é um dos jogadores com mais potencial, mais talento, dessa nova geração do Atlético. Então, deixa o Pedrinho armando jogada, sendo esse playmaker, prende mais um pouco esse segundo volante, o Cittadini, o Christian, faz ele participar mais da cita de bola, ajudar na fase defensiva, e dá essa liberdade para o Pedrinho, que ele pode colaborar bastante com vocês. Do lado direito, o Nicão, se for poupado, o Giovanni, acho que essa disputa é bem óbvia, e no lado esquerdo já era uma dúvida. Eu não vou falar no Jajá, porque o Jajá é um cara fora de cogitação, o Jajá não vem sendo nem relacionado. A luta ali pelo lado esquerdo, apesar de muita gente botar o Pedrinho lá e fazer o garoto jogar nesse tamanho de campo, sendo que ele tem que jogar nesse tamanho de campo, acho que é entre Carlos Eduardo e Vitinho. Então, obviamente, apostaria no Vitinho. Se Guilherme e Bissoli voltar, vai ser o Guilherme e Bissoli, se não o Vinícius e o Engote. Eu acho que o Atlético pode mudar um pouquinho o comportamento do time, em vez de um 4-1, 4-1, jogar um 4-2, 3-1, com variações para um 4-4-2, fazendo essa dupla de ataque com o Pedrinho e o Engote e o Bissoli. Tentar também explorar muito os alas com o primeiro volante voltando, algo que acontecia muito no time do Thiago Nunes, que era o Wellington voltando. É tentar jogar com esse segundo volante, ajudando, mas na marcação, seja Cittadini, seja Christian, explorando também a boa saída dele. Então, é o famoso box-to-box, um cara que ajuda na marcação, mas quando for para aparecer lá na frente, ele também aparece, ajuda finalizando para o gol, ajuda preenchendo espaço, ajuda na pressão. Então, acho que o Atlético tem dois jogadores muito característicos e muito bom no que eles fazem, que é essa questão do Cittadini e do Christian. Acho que são dois jogadores muito parecidos mesmo. O Pedrinho, nesse comando de ataque, criando o jogo, gerando o jogo. Nicão e Vitinho, acho que não tem ninguém melhor na ponta esquerda, por enquanto, quero ver o Fabinho, quero ver o Jajá, quero o Bernardo. Acho que o Atlético não usa para o Bobeira, mas tem gente melhor para botar na ponta esquerda. Esse centro-avante mais fixo para prender a zaga. O jogo contra o Fluminense é um jogo que eu acho que o Atlético tem que ter velocidade. O Fluminense vem sofrendo muito na recomposição defensiva, ou seja, sofre muitos gols de contra-ataque. Mas isso a gente vai falar depois, no pré-jogo, que vai sair no sábado de manhã. Mas eu quis fazer um vídeo só para dizer como eu escalaria o Atlético para vocês. Acho um Atlético ofensivo, acho um Atlético jovem, um Atlético mais ousado, um Atlético com jogadores com características mais interessantes que me agradam bastante. Quero saber como vai ser esse escalaria no Atlético. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Mas acho que é um vídeo interessante da gente fazer sobre a minha expectativa. Estou pensando muita besteira, não estou pensando muita besteira, mas acho que do jeito que está não dá para continuar. Então, em vez de um 4-1, 4-1, seria um 4-2-3-1. O Cittadini recuando um pouquinho e sem Marquinhos Gadrela, sem Carlos Eduardo. Vamos botar fé em quem entrega mesmo, que são eles. Fé na piazada, rapaziada. Tamo junto, é nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.